O que é isso? Você pegou de verdade? Luqueta ninja malagueta Salve, salve, rapaziada Lucas Berti trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês Vocês já estão vendo que hoje vai ter um gema no vídeo E é o seguinte, galera Hoje estamos aqui com as meninas Marias E elas estão meio que emburradinhas uma com a outra E qual que é o plano, o Luqueta, pra fazer elas fazerem as pazes? Qual? Qual? Algema, né, rapaziada? Eu vou algemar as duas pra elas fazerem as pazes Porque elas estão meio emburradinhas uma com a outra Ou elas vão terminar de se matar Ou elas vão fazer as pazes Isso só Deus sabe, fechou? Então esse vai ser o vídeo, vou algemar as duas Mas pra algemar as duas Eu preciso pensar em alguma tática Pra fazer elas ficarem perto uma da outra Né, Gordinho? Qual que é a tática? Pensa, 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 pensa Já sei Já sei Qual? Eu vou fingir que eu comprei um presente bem grande pra elas E vou fazer elas esticarem a mão e fechar os olhos Nossa, que ideia genial, Luqueta Mirabulante, seu plano Bom, gordinho Já que você não serve pra nada Será que você já pode ir se preparando as coisas? Posso Que eu já vou chegar, tá bom? Tá, eu vou preparar tudo Exatamente Tenta já conversando lá com ela Só que elas vão ver o presente Elas tem que estar vendadas, né? Não precisa vender É só pedir pra elas fecharem os olhos É Tá bom? Beleza Ai, gente, não aguento mais esse carinha Bom, enfim, rapaziada Vamos botar o plano pra funcionar É Vou meter essa gema aqui no meu bolso Tá? Eu tô A chave também tá ali Vou pegar já E a gente precisa fazer isso dar certo Então É Eu vou ter que incorporar um personagem Vamos lá Vamos começar Tudo preparado Meninos Eu tenho um negocinho pra falar pra vocês Alice Eu tenho uma surpresa, na verdade, pra dar pra vocês Vem aqui Venham aqui, venham aqui Vem aqui também, Riqueli, vem cá Ó, preciso que vocês fiquem aqui, ó Uma do lado da outra Não, é sério Eu comprei uma coisa pra vocês Eu não quero ficar perto da sala, cara Eu tô gravando, Alice É um presente Eu vou postar É um presente? Ele comprou Vai logo, tem que voltar Então vai, fica aqui, ó Fica uma do lado da outra Sei que vocês Mais aqui, ó Porque um presente E aí ele é grande Vocês vão amar Daí vocês vão voltar a ser amigas Vai, vai Tem que dar uma junto com a outra As duas Fica Juntas, meninas Fiquem juntas É presente pras duas Você vai querer Então, beleza Eu vou parar de gravar E aí não vai ter presente Vocês que sabem É legal E é bem grande Mais perto Aí vocês tem que esticar a mão Porque eu vou pegar lá o presente Segura aqui, gordinho Tem que fechar os olhos também Ó, estica a mão Estica a mão Fecha o olho Fecha o olho Vou pegar Não pode espiar Vai logo Sem espiar Tô olhando Tá, e deixa eu ver Não pode espiar Que senão vai perder a graça Se espiar não vai ganhar presente O presente volta pro dono Vou pegar aqui Vou pegar Ó, que eu tô olhando, hein Vou pegar aqui Vai lá, vai lá Pega, pega, pega Confere lá Se elas estão de olho fechado Eu tô olhando, hein Ó o barulho do presente Tá de olho fechado As duas Sem abrir Ó, tô vendo, hein Alice Eu vou ter que colocar a mão no seu olho Pra você não abrir Fecha o olho Vai, tá chegando Fecha o olho E chega a mão Vai, vai Com a mão esticada Presente pesado Não é grande, mano De verdade, gente Não abre o olho Não abre Não abre Ah, não É pra vocês fazerem as bases, meninos Que presente maravilhoso É pra vocês fazerem as bases Agora vocês vão ficar juntinhos Ai, que legal Deu super certo Plano, patrão Eu sou demais Eu sei Eu sou demais Ai, velho Sim, eu quero fazer comida Não vamos botar fogo na casa, será? Isso, agora vocês vão ter que trabalhar juntas É, enquanto uma cozinha, outra lava-louça Pode Vocês vão fazer comida? Não Quer que eu ensine? Calma Você não sabe nem que eu vou Aê Ó, eu quero a conta de óleo Tá bom? Nossa Mas vai, tem que tomar um pouquinho Nossa, mas essa cebola aí tá gigantesca Essa cebola Vai, eu tava cortando, elas já vieram pra fazer comida? Ó, calma Trabalha em equipe, vai, gente Uma mão lava a outra Uma mão prende a presa na outra Tá bom Tá bom Tá bom, acho tudo isso Tudo isso daí de cebola Tudo? Tudo, é uma cebola pequena essa daí Não A cebola murcha É verdade, cebola é ruim Não, não, pode jogar tudo Me ajuda aí, Kelly Você acha que isso daqui é leve? Tira Não, não, não Não, não, ainda não Primeira cebola Ajuda ela, Kelly Vai, Kelly Uma colher dessa não dá, né? Ah, tem que ensinar tudo nessa casa a cozinhar Vocês não sabem cozinhar Três mulheres não sabem se tá mexendo numa cozinha Vou jogar mais uma picada de óleo Vai, meninas, olha só o almoço, eu tô com fome Então uma lava o olho da outra Não Trabalha em equipe Meu Deus Meu Deus, vocês perderam o pano Vocês duas tem que parar Ah, é pra ser amiga, não pra ficar brigando Mano, vocês são felizes, velho Ai, meu Deus do céu Gente, era pra vocês fazerem as fases, não pra vocês brigarem mais Mano, pare, meninas Vocês vão se machucar, não Vocês não sabem Vocês não sabem Eu perdi a chave das algemas Tá louco? Não Olha lá Não 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 Meu Deus do céu Mano, olha o que elas fizeram aqui, isso aqui é sabão, elas vão levar um rola velho Mano, vocês sabem que se uma for pra piscina, a outra vai ter que ir também, vocês estão algemadas suas loucas Se uma pular vai cair a tua. Mano, parem meninas, é pra vocês fazerem as pazes. Meu Deus, olha de sabão na água. Bela, isso não é culpa minha, foi totalmente culpa delas. Olha, tudo culpa da Rebeca. Olha Rebeca, por que você falou pra pular na água? Meu Deus, para gente, para. Saiam da piscina, mano, vocês tem escola daqui a pouco, era pra vocês fazerem a amizade. Chega! Já deu, já deu. Chega! Eu perdi a chave. Calma, calma, beleza, tudo bem. Eu vou dar a chave, mas vocês saiam da piscina antes, né? Sai, sai, sai. Meu Deus, meninas, e agora? Ela que ficou pula na piscina. Vocês vão pra escola. Pelo menos vocês fizeram as pazes. Agora eu dou. Vocês fizeram as pazes? Não! Sai! Ai meu Deus, para! Olha, eu só vou dar a chave pra vocês se vocês fizerem as pazes. Acabou, então a gente vai. Eu te amei, ele quer? Agora vai. O quê? Vamos fazer as pazes? Vamos! Então tá bom, a chave tá aqui, ó. A chave tá aqui. Opa! Por favor, favorzinho. Não, vou dar. Vocês tem que ter aquela condição. Tá bom. Só que ó, já avisei, mas... Tá bom, a gente vai fazer as pazes. É sério. Então abraça uma outra. Pronto. Muito obrigada. Agora a gente vai fazer a chave. Abracinho, vai. Abracinho. Valeu, pão, pra galera gostar, vai. Aieeeeeeeeee... É esse quer outro! É esse救! NOOOOOO! Eu desisto. Eu desisto também.